Isso aí que vocês vão ver agora gente, esse vídeo na tela, é um resumo do Loa On de 2 minutos e 0.48 segundos Que ele mostra todos os upgrades que vai vir no verão do Lost Ark Coreano Então tudo que vocês vão ver aqui, ele foi documentado ontem no evento do Loa On Summer Incluindo a Aeromancer, incluindo um passe de batalha 1460 E incluindo também a nova Legion Raid do Akhan, que ela vai chegar pra gente em agosto A Aeromancer, ela chega no KR dia 6 de Julho E aí a gente vai jogar aqui em live, vai gravar um videozinho dela, vai botar no canal do Youtube também Mostra na gameplay dela, a gente vai ver as skills dela, como é que funciona, tudo isso daí, tá? Então é bem provável que quando ela chegar, lá no KR, vai ter um ticket pra upar ela pra Punica Que é totalmente comum, sai uma classe no KR, chega um novo ticket lá pro pessoal poder upar, tá? Então, deixa vocês vendo aí, ó Incluindo vai ter evento de Mokoko também Esse negócio de parquinho, sabe? Ilha de Mokoko Island, essas paradas todas Ó Isso aqui vai ser uma melhoria, né? De você poder, tipo, uma qualidade de vida que vai melhorar, vai dar pra melhorar o seu status Você tá online, né? Ficar, coisa desse tipo Isso aqui é uma melhoria de Tripod, então você vai poder fundir Tripods pra criar um novo Tripod Tá? Isso aqui é uma parada Acredito que era isso mesmo, a gente tava falando ontem no Coisa, mas Daqui ainda eles vão dar mais detalhes lá no site do Lost Ark Do... Do coreano, tá? Mas eu ainda acredito que isso aqui seja, tipo, se não for fundir, eu acho que é uma tela pra você selecionar Mas tá com cara de você fazer uma fusão, sabe? E você pegar um Pounder, né? Um pozinho de melhorias no Tripod Você joga nele ainda pra poder fazer isso aqui, então Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Mas isso aqui é uma qualidade de vida melhorada pro Tripod Pra deixar as builds melhores, inclusive, tá? Tá no Matan Isso aqui vai ser um Trial do Vergraces Então, quando a gente chega no ponto final de Algásia, pra quem não viu ontem Quando você termina a Algásia, fica pendente uma parte sua, né? Uma treta vinculada aos Guardiões Ele termina de maneira diferente Eu não vou dar spoiler pra vocês da história, tá? Mas no fundo, esse Dragão Dourado, ele é o Vergraces E ele fala algumas paradas pra você que vai influenciar em algumas raids dentro do jogo Isso aqui é um Trial of Vergraces Vai ser especialmente vinculado a ele, tá? E aqui do outro lado Que vocês estão vendo Que a gente tem esse Levanus aqui, ó Isso aqui vai ser uma nova versão do Levanus que vai chegar Sabe aquela árvore que a gente luta? Verdinha, de madeira Então É a nova versão do Boss Que vai vir pra gente Não deram muito detalhes, mas vai chegar Pós a Legion Raid do Akkan Que chega em Agosto também pra gente, tá? Mal saiu Balanceamento de classe Vamos ter outro, tá? Eles sentiram que Que ficou faltando algumas coisas no balanceamento Então vai ter mais um balanceamento de classe Eles vão mexer novamente em todas as classes do jogo Tá? Que eles viram que tem coisa ali que tá meio Desnivelado ainda Então eles querem corrigir isso daí Então eles falaram que o servidor de teste tinha sido muito rápido Que passou pra gente Essa trajetória Tipo, a gente recebeu também do lado de cá muito rápido Essa qualidade de vida do jogo Que é comum, né? Um balão patch de balanceamento das classes Então eles vão mexer De novo Em cima disso daí Nova telinha pra você testar Então se você quer testar sua build Agora você vai poder botar um conjunto de cartas Você vai poder botar gema Você vai poder mexer nos atributos Você vai ter 414 pontos pra você botar Vai poder botar runa Isso aqui é uma parada Bem legal que eles fizeram Pra você poder testar a build Você tá vendo os engraves ali também Você vai poder escolher o 5 engraves do seu boneco Então Eles vão mexer na bagaça de training room Pra você poder testar as coisas De maneira adequada dentro do jogo Não ficar só testando Um negócio meia boca ali, sabe? Isso daqui foi interessante Isso aqui ficou interessante A gente não conseguiu deduzir ainda O que que será isso Ok? Mas, ô Fernando Obrigado pelo seu Prime Obrigado pelos 3 A gente tava pensando Que isso daqui Pode ser que seja Não sei se é vinculado ao teste Mas A você mexer Nos status do seu acessório Você, tipo Dá um hee-hole Nos status de acessório Mas eu não sei Se isso aqui vai ser fixo Tá? Se vai ser pra gente Isso aí, tipo Você dropou um acessório muito bom Você vai lá Mexe nos status dele Tenta alterar O que você precisa Mas não dá pra saber isso ainda Eles vão deixar mais informações claras Sobre esse Esse upgrade pra gente Lá no No site oficial também Aí quando eles trouxerem O site oficial Com todo o patch notes Do que que eles vão mexer Porque semana que vem Vai ter atualização grande no KR E a maioria dessas qualidades de vidas Já vão chegar lá Aí quando sai o patch notes lá A gente dá uma olhada na live Pra gente poder entender melhor Nova tela de MVP Agora a gente vai ter badge Aquelas badgezinhas As mochilinhas de coisa de MVP Como vocês estão vendo aqui embaixo Que vão representar Os seus bonecos Tipo Como é que eu falo Em recompensa Alguma coisa do tipo Mas eles falam que Essa aqui é a nova tela de MVP Que a gente vai receber Dentro do jogo Nas próximas semanas do KR Novo sistema de coisa de PVP Eles vão melhorar Você vai poder implementar Bot no PVP Então por exemplo Se você quer Fazer um teste de PVP Se você quer jogar contra uma máquina Você e seu amigo Vocês vão poder botar um bot Do outro lado Vão configurar esse bot Pra vocês poderem ficarem treinando Pra vocês irem na arena PVP E ficar treinando combo Pra vocês aprenderem a jogar PVP Isso é mais uma maneira de incentivar Alguns jogadores que ainda não jogam Mas pra você tirar um bom proveito Pra você ficar treinando Tá Então agora você pode treinar Dentro da arena do Proving Grounds Isso aí provavelmente Deve chegar semana que vem No KR também Tem a qualidade de vida do joguinho Vai dar pra você criar mais builds Tipo Olha o jeito que ficou A telinha nova das builds criadas aqui Pra vocês poderem Ficou bem legal Cara isso daqui Então quem gosta de PVP Aí Novo sistema de foto Vocês vão poder tirar fotos Em C de skits Sticks Na telinha agora De print screen Novo world map Então aqui Só pra entender Vocês vão poder dar zoom Tá ligado No seu world map Pra ficar mais fácil De você identificar uma ilha Pra você ir E coisas desse tipo Iconezinhos dos mapas Sabe Você vai poder deixar mais bonitinho O seu world map Isso aqui é o melhor Isso aqui vai ser um baú De cosméticos Eles vão ter vinculados Ao personagem de vocês Um baú de cosméticos Skins Tá ligado Você vai poder montar Um conjunto de skin E guardar dentro dele Isso aqui vai ser free Você não vai pagar Por isso daqui É totalmente gratuito Você vai ter 400 slots De roupinha Posteriormente Acredito eles falaram lá Que se você for querer Comprar slot Talvez vai ter que pagar Mas porra É 400 slots de roupinha Tá ligado Então se você quiser Montar alguns conjuntinhos De skin pra você Você vai poder usar Isso aqui agora Vai facilitar muito Sua vida Pra que goste De ficar trocando de roupa O tempo todo Do seu boneco Um novo Welcome Challenge Pra quem não sabe Welcome Challenge Postando rapidamente Pra vocês Welcome Challenge É isso aqui Então o jogo Vai ter um novo Tá Então Isso aqui Dá muita recompensa Pra você E agora A gente vai receber Um novo No KR Esse novo Do KR Ele vai ter Algumas quests Incluindo os Legionários Pro pessoal Poder fazer Então Como você é um Jogador novo Você tá entrando Agora no Lost Ark Todas essas paradas Que tão saindo Tipo Welcome Challenge Power Pass Isso tudo é pra Influenciar E auxiliar Um jogador novo Que entra hoje No Lost Ark O cara começar a jogar Hoje Dia 25 de junho De 2022 Ele vai ter Várias coisas Que auxilia ele A chegar No início Do Endgame Dos Legionários No KR É o que eu sempre falei Pra vocês Lá atrás Que muita gente Não gostava Que era irrelevante Mexer no T1 no T2 Que era um tutorial Que o povo ficava puto É isso Que eu falo pra vocês No jogo ele força Ele não quer Ele não quer que você Fica parado Numa parada Que não é relevante No game atualmente Tá ligado Que é tipo Descartável É só pra você Usar como tutorial Aprender a jogar Sabe Então Eles dão muita coisa Pra te puxar lá pra frente Então se você é um cara Ah Eu jogo só com boneco Eu não quero dar moral Eu não quero jogar com alt Fica tranquilo E o jogo ele vai te puxando Tá ligado Lógico Ele não vai te puxar Numa velocidade Que um cara que tem vários alt Joga Que um cara que gasta dinheiro Com progressão Joga Paga Mas O jogo te dá recursos Te dá meios de você Chegar no endgame De maneira fácil Tá A gente vai ter Continuação da história principal Pra quem não sabe Isso aqui é o Gaze É o Gaze É o fechamento de Archeasia Quando você encontra A sétima arca do jogo Seu boneco Ele cumpre o papel dele Em Archeasia Que é reunir todas as arcas Pra você poder chegar Até Vergraces E conversar com ele Lá no ninho de Vergraces A ilha dele Ele abre o portão da luz Pra você chegar até ele Conversar Não vou dar muito spoiler Também Eu já fiz essa história Eu ia botar no canal do Youtube Mas eu não vou colocar São 6 horas de continente É um dos maiores continentes do jogo Conselho vocês a fazerem E curtir Porque é uma história Muito bem construída Foda pra caramba O continente As cenas de luta Tudo que rola Tá Mas vai ter continuação já A história principal Já tá seguindo Desfecho aí pra frente Não sei o que vai acontecer Mas E a tão aguardada Aeromancy Aeromancy é a nova classe Que vai chegar Tá gente Pra quem viu Vai ter um trailerzinho De gameplay dela aqui Vou botar pra vocês verem também A classe muito legal Tem altos combos Fenomenais Eu tava vendo ali Ela tem um guarda-chuva Como se fosse uma espada Né Ela utiliza os Tipo Pensa que é a Janna Do League of Legends Acho que se eu usar a Janna Pra vocês entenderem Vai ser a melhor Comparação que eu posso fazer Ela é uma DPS Da Da Meu Deus Da especialização Da Specialist Tá Então Aeromancy vai ser DPS A artista É a suporte E provavelmente Vai vir A kunoit Que é uma que vai ter uma kunai Mas em breve Tá Não gente A Janna é suporte no LOL Tô falando pra vocês entenderem Que é uma classe Que parece a Janna Tô falando que a Janna é DPS Pra vocês entenderem Que ela é uma classe Que parece a Janna Tá ligado Tipo Ela tem um furacão da Janna Tem um bagulho de chuvinha De raio solar Uns bagulhos assim Ela é muito criativa Cara Vocês vão ver o vídeo dela aqui Novos eventos Que vai chegar Pra gente poder fazer também O novo Levanus Que eu falei pra vocês Que é o Levanus agora De fogo Né Eles estavam falando Que isso aqui vai ser Uma variação do Levanus Vai Provavelmente vai chegar Como um boss De level 7 De Rage Porque o último Do nível 6 É o Hanumatan Tem um outro boss Que Pra quem manja de Naruto Aí eu esqueço Toda vez o nome dele É o Sapão do Naruto Ok Ele vai vir também Futuramente Eu não me recordo o nome Mas vai ter esse sapão Eu tava só Digitando no chat Pessoal Ali o Gama Bunta E o Sonora Valeu Vai ter um boss Foda pra caramba De sapo Só que eles não Mostraram o modelo 3D Ele ainda Provavelmente vai vir Pós Levanus Porque o Levanus Já tem até modelo 3D Aqui né Então Vamos ter o Kaeligus Pra quem não sabe O Kaeligus É um dragão elétrico Ele vai entrar na trial semanal Esse boss é do caralho Hoje de difícil Na trial semanal A gente tem o Achates E o Belganus Só que são bosses Que são Como é uma trial capada O dano não fica tão difícil Mas o Kaeligus Ele Ele é um boss chato E ele vai estar entrando na trial A partir de agora também Junto com esses outros Grandes bosses aí De Guardian Raid que a gente luta Sistema de Rapport Em Elgazia Elgazia vai receber Os NPC Começar a ter Rapport Então a partir da semana que vem A atualização do KR O pessoal já vai poder começar A completar o continente por lá E A nova Legion Raid Do Akano Foi anunciada Vai ser uma Legion Raid De 3 portões Vão ter que trabalhar em conjunto Vai ser uma Legion Raid De Poison Similar A questão do Do Santuário do Alaric Vocês tem que controlar o ar Essas paradas Essa dungeon Ela vai ter Essa dungeon Essa Legion Raid Vai ter isso Então vocês vão ter que começar A controlar algumas paradas Vinculadas ao Poison Ok Da área lá do boneco E no fim A gente vai ver também Um videozinho Vai ter a Mococo Island Que vai ter os eventos Que eu falei pra vocês De Super Mario Um novo colecionável A gente vai ter também Que é uma caixa de música E tudo isso Vai ter um novo Grande evento Também relacionado Ao verão No KR Dando skins Novo passe de batalha Que vai ter O Power Pass Que eu falei pra vocês Isso aqui é o mais importante Vocês querem ver Como que é isso aqui? Isso aqui é um Hyper Express Lembra que eu falei pra vocês Que o Hyper Express Ele puxa seu boneco Do nível mais baixo Pro endgame atual Lógico que Ele não vai dar pra você O boneco No endgame Tipo fazendo vicas Ele puxa pra você Pro início do endgame Então se hoje O nosso endgame É nos legionários Começa no Valtan O que acontece? O Power Pass Ele puxa você Até o primeiro portão De legionário Que seria o Valtan Esse daqui Ele vai puxar você Até a Vicas Que é o segundo legionário Então hoje lá na Coreia Como tem muito conteúdo Como você já tem Todos os legionários lançados Não adianta eles ficarem Puxando o cara Só pro Valtan Eles tem que fazer o cara Chegar pelo menos Na metade do caminho Então É assim que vai funcionar Isso aqui é um plus Então o Hyper Express Lá que vai chegar Ele vai puxar um boneco teu Do 1302 Para o 1445 E se você quiser usar o plus Que vai ter lá No outro personagem Você puxa tipo Do 1340 Para o 1460 Ele sai do 1302 Para o 1340 É onde inicia ele E ele sai do 1445 E finaliza no 1460 Tá Fora isso Antes desse plus Antes desse Hyper Express Tem um outro evento Antes disso Que é você fazer Do 0 Até 1302 E o que é esse 0 Até 1302 Só para contextualizar Para vocês São pedaços da história Dentro do Hyper Express Que você completa Que ele te Ele faz com que você Jogue a narrativa Para você entender A história do Lost Ark Só que ele joga você Em momentos Que são Tipo Pontos principais Da narrativa Então por exemplo Em vez de você fazer Toda a trajetória De reframes Até Isto e Lutera Que é para você pegar O engajamento Da guerra Do Do Tyran Que é quando ele salva Isto e Lutera Lá naquela guerra Que você vê O Arman Indo para o lado negro Da força Blá 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 Ele vai te dando Pontos específicos Sabe Aí você completa Um ponto específico Ganha uma recompensa Completa um ponto específico Ganha outra recompensa Você vai subindo O seu item level Dessa forma Até você chegar no cap Do 1302 E dali para frente Você começa a subir O seu O seu Ronin Até o 1460 É dessa forma Que funciona o Hyper Express Aí você escolhe É obrigado a fazer isso? Não Não é obrigado Você fazer essa narrativa Se você quiser Você pode usar o Hyper Express Em um boneco Do 1302 para frente Não tem problema Você só vai perder a recompensa Do que tem para trás Aí você vê se é relevante para você Vale a pena você pegar o que tem ali Se tem alguma skin Se tem algum bauzinho De item de combate Algum recurso Alguma prata Algum gold Se você achar que é relevante Você usa o boneco do zero E faz toda a trajetória Do Power Pass No caso O Hyper Express aqui Se não Você usa Do 1302 para frente E bota seu boneco Na onde você quer É assim que funciona Esse eventinho aqui O novo passo de batalha Que vai chegar também Inclusive As skins estão maravilhosas Essa skin é a Dark Priest Tá Ela vai ser o novo passo de batalha Que vai chegar na Coreia Eu achei do caralho Me lembra Tipo Um design de Elden Ring Meio Souls Souls-like Mano O modelo feminino Ficou a coisa mais linda do mundo Tá muito bonito Mesmo O masculino Nem se fala Saca Dessa vez aqui Provavelmente Eu vou comprar O pacote completo Do Power Pass Da última vez Eu não comprei No SA nosso Mas porra Essa aqui Tá bonita pra caralho Tá muito Muito bonita Enfim Ela se chama Dark Priest Essa skin Vai ter Um evento De parque aquático Um KR Novas skins Que vão chegar Vai ter Um eventinho De inicial Da Aeromancer Também Para o pessoal Poder comprar Algumas skins Skin de Rowan Que vai chegar Inclusive Continente Viking Legalzinho E isso é O Summer Update Que vai chegar Pra gente E agora Fiquem aí Com o trechinho Da Plague Que é a nova Lesion Raid Do Akron Que vai chegar Em agosto Doideira Hein Doideira Cara Cê é louco Mano Isso aqui Tudo Gente Essa Lesion Raid Chega em agosto Pro pessoal Lá Tá É Não é Pra gente Agora Pra vocês Uma gameplay Da Aeromancer Pra quem não viu Liguei Liguei Ela é DPS Ou bate Olha isso Cara Olha isso Que da hora Mano Vocês vão ver Ultimate dela Vocês vai ver Ultimate Olha isso Olha isso Cara Muito louco Ela fatia na tela Muito da hora É isso Gente Ela chega dia 7 de julho E a gente vai testar aqui Em primeira mão Vai ter videozinho No canal do youtube Também Então Fico com o convite Pra vocês Mês que vem Dia 6 É nóis No KR Testando Aeromancer Então É isso Gente Esse foi o resumo De tudo que rolou Em 4 horas De evento Do Lua Summer Vai ter mais um Lua On No final do ano Ok É só a gente aguardar E provavelmente No final do ano A gente vai ver A Berserker Feminina É a última classe Que vai ser lançada Este ano Este ano não Vai ser apresentada Este ano E lançada Ano que vem No início De 2023 Por janeiro Fevereiro Mais ou menos Vai sair Tá Quando que vai rodar Este Lua On Provavelmente É entre outubro Novembro e dezembro Entre esses 3 meses É quando sai o evento Assim que sai o evento Eu anuncio pra vocês Também lá no twitter Aqui nas lives Do twitter Lá no youtube A gente Troca ideia Vai vendo Vai acompanhando Não é porque a gente É fã de Lua Shark Então Só a gente aguardar Tá bom É isso Esse aí que é o Resumão pra vocês Resumão pra vocês